O Centro de Saúde de Comoro confirma o aumento de dengue nas últimas semanas. A responsável da vigilância do Centro de Saúde de Comoro, Milena Durego, relatou que o estabelecimento registrou 666 casos de dengue. Segundo Milena Durego, o Centro de Saúde de Comoro transferiu diariamente mais de 10 pacientes ao Hospital Nacional de Guido Valadares e Centro de Internamento de Veracruz. O Centro de Saúde de Comoro transferiu na semana passada 6 pacientes com estado clínico moderado e leve à quarentena de tacitolo devido à falta de espaço no Hospital Nacional e Centro de Saúde de Veracruz. A RTTL observou que mais de 20 pacientes estão internados na quarentena de tacitolo. Ernestina Gui e Domingos de Deus, RTTL.